Jair no Vasco? Olha, Vasco e Galo avançam as negociações e o jogador pode pintar no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Isco. Isso mesmo, Isco, aquele cara que passou pela seleção, da Espanha, pelo Real Madrid, teve uma especulação com o nome dele no Vasco. E como eu sei que vocês vão perguntar pra gente, eu fui buscar informação antes de vocês me questionarem. Será que Isco pode vir para o Vasco mesmo? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o amistoso do Vasco contra o Nova Iguaçu no CT Moacir Barbosa. Vamos falar sobre o Orelhano, foi flagrado aí em um shopping na Barra da Tijuca. E o clássico Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca, que pode ser no Maranhão. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Sobe a vinhua... Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço pra você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Pra você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela moral. Aquele abraço também para os membros do canal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Comenta Leo Vascaíno. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que o Bábio Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter todos vocês junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as principais informações do Gigante da Colina. Antes, só algumas duas informações bem rápidas pra vocês. Primeiro, é que o Vasco terá um amistoso, um jogo treino. Não é amistoso, é um jogo treino contra o Nova Iguaçu neste sábado pela manhã. Provavelmente o jogo deve começar entre 8 e 9 da manhã. É mais um jogo preparativo. O Maurício Barbieri já disse que está tentando colocar o time na forma que ele quer. Que tem aí valorizado mais o desempenho do que o próprio resultado esportivo. E o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu neste sábado. Há duas semanas o Vasco vem fazendo treinamentos. Primeiro contra o Porto Real, ganhou de 6 a 0. Depois contra o Bangu, perdeu. Agora vai jogar contra a equipe do Nova Iguaçu. Mais um teste, um jogo treino na verdade, para o Maurício Barbieri e a equipe do Vasco da Gal. Olha, clássico Vasco e Flamengo do Campeonato Carioca. Tem aí um grupo de empresários que negocia para levar esse clássico para o Castelão. É isso mesmo. Os empresários buscam aí levar esse clássico para o Castelão. lá no São Luís do Maranhão, como foi feito com o jogo do Vasco e Botafogo na temporada 2022. Querem também poder levar esse jogo para São Luís do Maranhão. Vamos ver qual vai ser a decisão aí dessa possível mudança de local entre o jogo Vasco e Flamengo. Vamos falar agora de especulações, vamos falar de negociações. Antes, vamos falar. Orelhano foi visto hoje pela torcida vascaína num shopping da Barra da Tijuca. Está passando até a imagem na sua tela. A pessoa que tirou essa foto, infelizmente, não tem a informação de quem foi. Se você estiver assistindo esse vídeo, fala aí que a gente dá os créditos a vocês. Mas ele foi visto aí num shopping do Barra da Tijuca, rodando aí. Deve estar fazendo compras, né? Deve estar esperando somente uma situação de um documento, né? Pelo que eu entendi, falta um documento só chegar aí do Vélez para ele poder ser anunciado. Já está treinando, já passou por avaliações físicas. Só aguarda isso para o Vasco oficializar a contratação do jogador Luca Orelhano. Olha, o Vasco avançou na situação aí do Jair, volante Jair. É, o volante do Galo. Meu amigo Detetives Vascaína foi buscar essa informação também com o Rodrigo Caetano. Diz que as conversas estão em andamento, mas que até o momento não há nada concreto. Lembrando, essa informação foi dada em primeira mão hoje pelo Zé Cumeia. Olha, o Zé Cumeia está cravando tudo aí, hein? Sobre esse possível acerto. O GE confirmou as conversas e aí o nosso amigo Detetives Vasca, o nosso amigo Marcos. Aquele abraço, Marcos. Se você estiver assistindo, aquele abraço, meu amigo. Trabalho de qualidade. Foi buscar o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano confirmou as conversas. Mas, por enquanto, ainda não há um acerto. Mas isso é coisa simples. Eu acho que, pelo que eu entendi hoje, isso é uma questão de pagamento mesmo. Vai ser a bicha, vai ser parcelado, tal e tal. Falta só essas coisas aí. O jogador está muito empolgado para vir para o Vasco da Gama. Inclusive, sigo o Vasco nas redes sociais aí, há duas semanas atrás. Jair, para mim, uma grande contratação. Acho que se o Vasco fecha com o Jair, já falei aqui outras vezes, vou falar de novo. É um cara que vem para dar um cruz. E não é um garoto mais. É um jogador que tem rodagem. É um jogador para segurar a onda, né? É um jogador experiente. Jogador campeão. Então, experimentado, para mim, o Vasco acertar a contratação do Jair é uma baita, baita, baita contratação. É um acerto enorme do Vasco nessa janela de transferência. Eu estou torcendo muito para isso fechar. Para fechar isso aí. Vai ser, para mim, um dos nomes mais comemorados aí dentro dessa janela. Muita gente comemorando só o Pedro Raul. Eu acho que o Jair é uma grande contratação. Quero sua opinião também aqui nos comentários. Olha, surgiu uma informação hoje, eu estou até aqui parado para ver na minha pauta, só para não esquecer quem foi que falou isso. A galera do LA Vox trouxe este banner que está na sua tela aí. Você está vendo? Esse rapaz que está na tela aí é o Isco. Isco Alarcón, jogador que passou pelo Real Madrid, encerrou seu contrato no final da última temporada. Estava no Sevilla, que é um time também que tem uma parte da 7-7, né? A 7-7 busca comprar 100% do Sevilla. Ainda não comprou. Mas encerra seu contrato agora. Vai sair, né? Pediu a rescisão de contrato pelo Sevilla. O jogador está livre no mercado. Segundo o portal, a Vox. O time da MLS, o Vasco da Gama e o Wolverhampton teriam aí feito ofertas por Isco Alarcón, o Isco, jogador ex-Real Madrid. É óbvio que a partir do momento que isso caiu nas redes sociais, que os torcedores vascaínos viram, isso viralizou. Muita gente perguntando, muita gente querendo saber. Porque eu pude saber até o momento que o Vasco ainda, o Vasco não abre nenhuma situação de negociação. Eu procurei saber se alguém sabia sobre essa situação, se havia mesmo a conversa do Vasco. Todas as pessoas que eu procurei não me confirmaram. Isso não quer dizer, gente, que não haja negociação. Só que as pessoas que eu procurei não me confirmaram nenhuma negociação ou proposta do Vasco pelo Isco Alarcón. E, em todo caso, a galera do portal L.A. Vox trouxe essa informação que o Isco estaria negociando, tendo uma proposta do Vasco da Gama. Vamos ver os próximos capítulos. Para mim, o Isco seria muito mais uma ideia de marketing. Eu não vejo o Isco hoje um jogador... Ainda não vi o Isco despontar como se imaginava na Espanha. Mas é um jogador de mídia, um jogador midiático, um jogador que a gente pode ver os holofotes virando para o Vasco. Como foi, por exemplo, dado as devidas proporções, o que aconteceu com o Soares indo para o Grêmio. É um jogador de qualidade, jogador que tem 30 anos e seria um plus para o Vasco, mas muito mais fora de campo, extracampo. Traria os holofotes do futebol do mundo para o Vasco. Vamos ver, segundo eu soube, o jogador tem interesse em continuar na Europa. Mas se não chegar, obviamente, uma proposta que lhe agrade, ele vai ter que fazer uma escolha por uma outra liga. Aí seria ou a MLS, que vem crescendo e vai ter um investimento muito grande, até porque a Copa do Mundo será nos Estados Unidos nos próximos anos, em 2026. ou ele vem para o Brasil e aí o Vasco estaria na parada. Então é isso, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço, saudações às Caínas e até a próxima. Valeu, tamo junto!